O que é o Chapéu do Presto? De setembro de 2021 a fevereiro de 2022, então provavelmente pegou o segundo semestre, porque as datas sempre são... tem aquele delay de dois meses lá nos Estados Unidos. Mas enfim, a Amazing Fantasy do Carrie Andrews, é um desenhista, esse nome é um pouco estranho de falar. Mas a Amazing Fantasy vai remeter justamente a Amazing Fantasy de 1961, que faz... 71, 81, 91, 2001, 2011, 2021, estava fazendo 60 anos no momento da publicação dessa história. A Amazing Fantasy era uma revista nos momentos pré-Marvel moderna, pré-heróis, onde foram... a revista foi criada para trazer de volta aquela ideia de histórias de ficção científica, histórias de fantasia, muito inspiradas nos movimentos pulp dos anos 20, dos anos 30, mas com uma nova pegada, a pegada dos anos 60. Uma revista que não fez sucesso, durou 15 números, mudou de nome várias vezes, inclusive, ela tem... ela é praticamente a principal revista do universo Marvel atual, porque ela criou o Homem-Aranha. Foi na Amazing Fantasy número 15, uma revista que ia ser cancelada, que o Homem-Aranha foi criado por preenchimento de páginas, e que aí ele fez um mega sucesso e, bem, o Homem-Aranha é o que a gente conhece hoje por causa dessa inserção de um personagem que ninguém acreditava na editora na Amazing Fantasy número 15. Bem, como eu disse, como esse... o próprio título, ele já remetia nos anos 60 à literatura pulp da década de 20 e da década de 30, as histórias que eram lançadas em revistas, né? Em revistas não, em pequenos livros com vários contos, né? Não eram antes dos quadrinhos fazerem sucesso, das histórias em quadrinhos, em revistas, em quadrinhos, né? Já tinha tiras de jornal, a gente tinha essa literatura pulp, e a Amazing Fantasy também é um desses títulos. Então, existe toda uma história, um background por trás do Amazing Fantasy, que o Cary Andrews, ele toma pra contar a sua própria história. E é uma história bem interessante, que mistura muito esse espírito da Amazing Fantasy, ou o espírito do pulp, por excelência. Porque, bem, eu não posso entrar em detalhes. Acho que cada... o primeiro capítulo, especificamente, é onde ele vai trazer algumas descobertas interessantes. Mas, basicamente, a gente vai acompanhar três personagens, o Capitão América, a Viúva Negra e o Homem-Aranha, que são retirados do tempo deles em momentos como a origem definitiva desses personagens. O Capitão América tá na Segunda Guerra Mundial, a Viúva Negra, ela tá em treinamento na União Soviética, e o Homem-Aranha tá enfrentando o Duende Verde nos momentos bem iniciais, logo depois de ter perdido o Tio Ben. Esses três personagens, eles sofrem um baque muito grande, seja uma explosão, seja um tiro, ou alguma coisa que acontece com eles, que faz eles ficarem desacordados, e acordar num mundo completamente fantasioso, de criaturas fantásticas, de dragões, orques, e várias aldeias, vários grupos, que se separam dentro de uma ilha, e estão prestes a guerrear. E cada um desses heróis, que não conhecem, um não conhece o outro, o Capitão América é conhecido porque, bem, todo mundo conhece ele. Ele é um grande herói da Segunda Guerra Mundial, então, tanto os soviéticos, que eu acredito que a Viúva Negra, lá dos anos 60, e o Homem-Aranha, que é mais atemporal, não precisa fixar exatamente uma data nele, mas é posterior à Segunda Guerra Mundial, eles conhecem o Capitão América. Então, tem ele como um grande herói. Mas, cada um desses personagens vai estar em grupos diferentes dentro dessa guerra. E a gente vai acompanhar por um bom tempo, ele se adaptando a esse novo mundo, e vendo, putz, para onde que eu vou, para que exército que eu vou me aliar, para ajudar até a evitar que essa guerra aconteça. E são sociedades completamente diferentes uma da outra, e isso é um dos charmes dessa revista do Amazing Fantasy, porque ela vai trabalhar inicialmente com a fantasia, mas vai muito além do que isso. A gente tem aqui, no terceiro capítulo, principalmente, questões de ficção científica. São naves espaciais, uma sociedade que vive na Lua e também vai participar desse conflito. Então, se for passando para as páginas, chegando nas últimas páginas, a gente tem uma inspiração, ou pelo menos para mim, eu faço relação direta com o Uma Noite Alucinante, em especial o Uma Noite Alucinante 3, que tem exércitos de mortos atacando todo mundo. Então, inclusive tem uma cena muito Evil Dead, de um personagem se deparando com ele mesmo, uma versão maléfica dele mesmo. Então, é uma aventura completamente maluca, mas divertida. Ele, o Cary Andrews, ele tem um desenho legal, ele tem uma arte legal, bastante dinâmica, mas para algumas pessoas pode ser um pouco decepcionante. Aqui, cada uma das capas, ela vai ter inspiração no Frank Frazetta. Então, a princípio, eu imaginei que a gente ia encontrar uma arte do Frank Frazetta, ou emulando, na verdade, o Frank Frazetta ao longo de toda a história. Mas não é isso. É uma arte muito mais cartunesca, como vocês podem ver nas páginas que eu estou mostrando. Isso pode causar uma decepção inicial. Mas, enfim, ela funciona, ela funciona muito bem para aquilo que... Para a proposta dessa história de aventura que ele está apresentando. Bem divertido. Eu achei bem legal, uma leitura interessante. Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes da história, porque existe uma revelação logo no início que dá um desenvolvimento, né? Que vai contar o que vai acontecer com os personagens. Mas é uma revelação interessante de se descobrir. Tem ainda uma edição especial com o Wolverine. Olha só. Inclusive, essa é a capa da edição especial, que tem a fonte, inclusive, da Electra Vip. Que faz... Provavelmente faz alguma referência, mas eu não vou entrar em detalhes. E aqui o desenho dessa edição especial. Enfim, esse foi Amazing Fantasy, da Ilha do Oculto, da Karen Andrews. Nossa, que nome que eu não estou conseguindo falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero saber se vocês leram ou não leram, gostaram ou não gostaram. Esse formato é bem legal para ver a arte, mas, obviamente, ele encarece o preço, então eu tive que esperar um bom tempo até aparecer em promoção. Enfim, comentem, a gente conversa nos comentários. Enquanto isso, me sigam no Instagram, no arroba para o seu guardo, onde falam sobre filmes e séries. O Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu, o Rafael e outras pessoas, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, episódios atemporais, procura no Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. E também o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon, eu adoro muito o canal. Amazing Fantasy vocês encontram por lá. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos. E bons quadrinhos.